Sabe bom de cama? De bobo nós não tem nada Dá a cara de coitado Tchau! Aqui é duas pilaíba, mulher! E aí, Betão! Nosso mestre ali, esse é o Betão, ó. Betão, dá um oi pra galera aí, ó. Chama, Betão! Chama a ambulância! Qualquer coisa você fala assim, Betão. Ai, pai, para lá! Ai, Zé da manga! E ali estão nossos parças ali, ó. Os mestres. Galo, vai lá! Vai falar mais de montão!